Meu deus vei, deita! Tem outro ai em baixo Tem um aqui na varanda Deita a varanda Vou interrogar ai, vou não Mata esse cara Quase morri Matei dois Quase morri Eu matei dois Os cara ta naquele corredor do nosso plant Ta o squad no bomb? Isso ai, vamos ganhar Eu tinha, coloquei já lá Que bom Que bom Ta aqui na varanda Ta na varanda Ta na varanda aqui Sai sai Matei, jogue mais Eu nem Ah tem outra Aparece agora Thiago Você pega Defils ta aqui Fora Defils tava correndo Aparece Aparece que pega uma bala na cabeça Cara Quem que botou essa mira aqui toda errada Fica os cara lá Não O que que morreu Tulei na água Misericórdia velho Quem que pôs essa mira Quem terá Eu tô Tomura Espira O cara Estão Tem outro ai em baixo, tem outro na baranda, não vai não Fernando, vai pra ele, bom B, bom B, bom B, vaza Fernando vai pro outro lado agora, Fernando vai pro outro lado lá Fernando, eu sinto um negócio massa demais, eu vi tudinho ao vivo, ele vai quebrar um papel, tá atrás do negócio lá, você vai morrer Thiago, já voa mais, só que ele usou mais, vai, vai, pegou o Fernando, vai morri, tá lá down, onde eu morri meu coi, se vocês falam que o Filsa lá dentro não tinha interrogado não, tá down lá fora, o Filsa tá salvando ele eu acho, salvou, vai Marquinhos carai, já atirou, já salvou, já salvou, aí mesmo Marquinhos, ele tava aí, matou aí, fica nesse PIX, fica nesse, são dois, são dois, são Thiago, varanda, puxa o shotgun, Marquinhos, Thiago, varanda, tá aí Thiago, dá cara não, Thiago, ruxou, 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 tô morrendo mano, cuidado que ele vai pra mira, ele vai pra mira, ele tá na mira, ele tá na mira, marca mais não, marca mais não, marca mais não, tá na mira, é só ele, ele tá na mira, ele tá na mira, ele não tá bom de mira não, só tá quieto, tá acabando o tempo, ele tá cagando, ele tá cagando lá, ele tá com pouca vida, ele tá cagando, ele tá cagando, ele tá mira na mira, ele voar e dá choque nele, ele voar e dá choque nele, ah, pra que dar cara mano, agora o Thiago tá com a morta, é, agora é foda, tá ruxando Thiago agora, ruxou, atira, free fire, ruxou, ruxou, Thiago, você é o campeão mesmo, Thiago, você é o campeão mesmo, Thiago, o Thiago é o que? Você é o campeão mesmo, Thiago, não tem jeito não, ah lá, ele deu o ruxou dentro duas vezes, Thiago, ele não te matou, ele não te matou porque ele não foi chatgun, você deu o ruxou dentro duas vezes, ele não matou ninguém, cadê uma Claymore aqui, ninguém né? Cadê a Marreta aqui, cadê a Marreta, cadê a Marreta? Tô na ligação ali, um, correu. Espera aí, Fernando, esse filho se aguenta um pouco, ok, deixa eu abrir do outro lado, tem um chato, ó. Eu tinha que cair nessa ela, Zé. Deixa eu dronar. Saulo lá fora, saulo lá fora, saulo lá fora. Ele tá embaixo? O preguinho tá aí, o preguinho tá aí, o preguinho tá aí, Daniel. Como não morreu, velho? O cara caiu aqui embaixo, velho. Eu tô plantando já. Que isso, velho? Eu tô enxergando nada. É assim mesmo, é normal. Ô, Marquinhos, duas vezes. O cara tá na rotação. Os dois tá aqui, os dois, os dois. Os dois tá na rotação. Vai, Balguinho, escada abaixo. Vai, pega ele. Tá quebrando, cara, quebrando. Tá sacanagem, tá não, tá não, tá não. Fica de boa, fica de boa. Ah! Tá na ligação. Vai, pega esse cara, seus cagão. Morreu, Marquinhos. Ah, não, tá tirando em mim, velho. Tá tirando em mim, velho. Valeu, duas garotas, duas mortes. Isso aí, Marquinhos. Tá tirando em mim, velho. Ah, não, velho. Olha lá pra você ver, velho. Nossa. Olha lá pra você ver, velho. Ah, não, velho. Eu acho que é uma foto de compreensão dos amigos. Meu Deus, velho. Deita! Tem outra aí embaixo.